A tropa estava meio desanimada, mas agora pela manhã animou-se novamente com o reajuste, a recomposição salarial, não é isso, comandante? Sim, graças a Deus, ao trabalho da nossa bancada no Distrito Federal, o apoio de todos os deputados e senadores, nós conseguimos realizar um sonho e estamos aqui na expectativa de janeiro, não só mantermos o que já foi concedido, mas que em janeiro conseguimos a segunda parcela também. Então é um momento de muita alegria e de celebração e agradeço a todos que participaram desse momento. Agora me diz uma coisa, comandante, a gente está aproveitando essa oportunidade, vai ter concurso no Bombeiro, como é que está esse encaminhamento para 2024? Em 2024 nós estamos fazendo internamente as tratativas para a contratação de uma empresa para que em 2025 nós possamos ter o nosso concurso, o novo concurso, com as vagas previstas por lei, que são o 373, e com certeza em 2025 e em 2026 teremos ingressos de novos integrantes do nosso querido e amado TVMDR. E aí E aí E aí E aí E aí